Música As formas mais comuns de consumo do milho São cozidos sem casca Assados em espiga com manteiga Em grãos se faz a pipoca ou canjica Destaque nas festas de São João Está presente na pamonha Em bolos Cozido Assado Quente ou frio E até mesmo com uma deliciosa pipoca Faz a alegria dessa festa cultural Música O milho é um conhecido cereal De alto valor nutritivo Cultivado em grande parte do mundo Música A palavra milho É de origem indígena caribenha Cujo significado é Sustento da vida Música Considerado um dos alimentos Mais nutritivos que existem É extensivamente utilizado Como alimento humano Ou ração animal Música Música Pesquisas indicam que o milho Teve origem a partir de diferentes Características de plantas E pouco a pouco Se transformou no grão Que conhecemos hoje Não se sabe ao certo A data específica De quando essa mutação ocorreu Há registros De que teria sido Por volta de nove mil anos Porém Outras fontes Dizem que esse feito É datado de sete mil e trezentos anos Música 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 Existem diversas espécies de milho Que variam de formato Cor e textura Que são classificados Em cinco tipos Duro Doce Pipoca Dentado E mole Música 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 Pesquisas indicam Que o primeiro país Sul-americano A cultivar o milho Foi o Peru Hoje O maior produtor Do mundo É os Estados Unidos Seguido pela China E o Brasil Música 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 Música